Hoje é dia de Rouca Responde. Bora responder a pergunta de vocês? Se você está interessado e quer saber se eu respondi a sua pergunta, então vem comigo. Roda a vinheta. Fala, loucos por barba! Tudo bem com vocês? Edson Barbarroca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba. E aí, galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. E aí, galera, hoje é o Rouca Responde número 20. E está cheio de perguntas legais aí. Vocês aí estão com uma criatividade muito grande. Então tem pergunta pessoal, tem pergunta aí sobre história da barba. Então tem muito conteúdo legal hoje no Rouca Responde. Mas antes de começar a responder a pergunta de vocês, eu preciso perguntar. Já se inscreveu no canal? Ainda não. É muito fácil, rápido e prático. Desce um pouquinho o vídeo, clica no se inscrever, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aí, quando sair um novo Rouca Responde, com certeza, o YouTube vai notificar você. Beleza? Agora sim, bora para o vídeo! Primeira pergunta é do meu amigo Douglas Barbosa. Salve, meu mano! Beleza? Beleza! Queria saber com quantos anos a barba já começa a desenvolver a fase dos fios brancos. Um forte abraço aí para o meu amigo Douglas. Ótima pergunta essa aqui do Douglas. Galera, os fios começam a ficar brancos, tanto do cabelo quanto da barba, a partir dos 25 anos. Mas isso não é uma regra para todo mundo. Então, a partir dos 25 anos, você começa a desenvolver alguns fios brancos. Tem pessoas que vão desenvolver fios a partir dos 30 anos. Mas o comum, o normal, é que todo mundo começa a desenvolver os fios brancos aí, tanto do cabelo quanto da barba, a partir dos 25 anos. E a primeira região na barba, onde começam a aparecer os fios brancos, é na parte do queixo. Por isso, eu uso tonalizante aí na minha barba. Mas é bem comum, a partir dos 25 anos, começar a aparecer fios brancos na barba. Beleza? A segunda pergunta é do meu amigo UmCara69. Um forte abraço aí para o meu amigo UmCara69, que na verdade se chama Joaquim. Galera, eu gostei dessa pergunta porque eu sempre digo para vocês que o Rouca Responde aqui vai responder qualquer pergunta para vocês. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tanto pessoal, como de barba, como qualquer outro assunto aí que eu saiba responder. Então, eu resolvi trazer essa pergunta. Se essa é a dúvida aí do nosso amigo, eu vou responder para ele. Galera, eu tenho 1,82m. Que demais! Eu espero ter respondido aí para o nosso amigo Joaquim. Beleza? Terceira pergunta. É do meu amigo Marcelo Miranda. Fala Edson, beleza? Beleza! Quem usa tônico para preenchimento de falhas segue as mesmas regras de uso do minoxidil no que diz respeito ao uso de balme e óleo? Um forte abraço aí para o meu amigo Marcelo. Muito boa essa pergunta. Galera, quem usa um tônico como este aqui da Sailor Jack também vai ter que fazer o mesmo procedimento. Vai ter que ter os mesmos cuidados aí com a barba em relação ao balme e o óleo. E quais são esses cuidados? Galera, se você está usando o tônico ou o minoxidil, quando você aplicar o produto, você deve esperar no mínimo 4 horas aí para poder usar um balme e também um óleo. Por isso que eu sempre recomendo que você use ou tônico ou minoxidil na parte da noite, antes de dormir. Porque quando você levantar pela manhã, você pode fazer a sua higiene e logo depois aplicar aí o balme e em seguida o óleo. Então, ao usar o minoxidil ou o tônico, você deve ter os mesmos cuidados. Esperar no mínimo 4 horas para usar aí o balme ou o óleo. E dessa maneira você não vai ter nenhum prejuízo aí no seu tratamento. Beleza? Galera, antes de passar para a próxima pergunta, deixa eu te dar uma dica aqui. Já estamos aí com o botão Seja Membro. Então, aproveita aí e participa. Seja membro aqui do canal do Barba Rouca. Tem muitos benefícios. E também tem várias categorias. Tem a categoria Barba, a categoria Barba Média e a categoria Barba Longa. Cheia de benefícios para você. Galera, o canal está crescendo bastante. Eu quero agradecer muito a vocês. E dessa maneira aí fica bem mais complicado de responder todo mundo aí. Porque muitas vezes o YouTube não me notifica. Mas entrando aqui para o Seja Membro vai ficar muito mais fácil aí. Porque o YouTube dá prioridade para quem é membro. Para a gente poder comentar e responder os comentários. Beleza? Quarta pergunta é do meu amigo Thiago Cúria. Beleza, brother? Beleza. Como seus familiares reagiram ao ver a sua barba crescendo? Abraços. Um forte abraço aí para o meu amigo Thiago. Muito boa essa pergunta. Galera, a minha família não curte muito barba. A não ser a minha esposa. A minha mãe não curte muito. Meu pai não curte. Meus tios e minhas tias também não curtem. A família, na parte da minha mãe, são de militares. Então eles não gostam muito desse negócio de barba. Deixar a barba crescer. Eles acham aí que é coisa de relaxado. Em relação à família do meu pai, todos curtem deixar o bigode. Todos os meus tios têm bigode na família do meu pai. Então é uma queda de braço aí. Uns não gostam de barba. Outros só gostam de bigode. Então dá um pano para a camisa muito grande. Mas no geral aí eles me respeitam. Eles não fazem brincadeira. No máximo eles dizem aí. Não está na hora de tirar essa barba aí. Você fica mais bonito, mais jovem sem a barba. Mas é só isso. Não passa disso. Eles têm um respeito muito grande pela minha pessoa. Como eu também tenho um respeito muito grande por cada um dos meus familiares. Então é mais ou menos isso que minha família pensa. Beleza? Quinta pergunta. É do meu amigo Gustavo Luiz. Olá rouca. Para muitos usuários de Minoxidil que saem ao sol. O que você recomenda passar no rosto ou na barba? Protetor solar mesmo? Ou existe algum produto específico para a barba? Mande um abraço aí para o Ceará. Tamo junto. Um forte abraço aí para o meu amigo Gustavo. Um forte abraço aí para a galera do Ceará. Muita gente aí do Ceará. Muita gente do Nordeste. Então vou também mandar um forte abraço aí para a galera do Nordeste. Que curte bastante aqui o canal do Barba Roca. Um forte abraço aí para todos vocês. Então respondendo aqui a pergunta do nosso amigo Gustavo. Quem usa Minoxidil mas precisa sair no sol. Tem algum produto específico? Ou pode usar aí o protetor solar? Galera, a dica para quem usa Minoxidil e precisa sair no sol é a seguinte. Use Minoxidil apenas à noite. Não use Minoxidil na parte da manhã. Por quê? Se você usar Minoxidil com certeza vai manchar a sua pele. Porque o Minoxidil usa álcool. Mas aí você vai falar para mim. Pô, não posso usar o protetor solar? Eu vou dizer para você que não. Porque se você aplicar o Minoxidil, passou uma hora, duas horas e colocar o protetor solar. Com certeza você vai cortar o efeito do Minoxidil. E vai perder o seu tratamento e também o seu investimento financeiro. Então a dica para quem sai ao sol, mas está usando Minoxidil. Use apenas à noite. Não use aí na parte da manhã porque você pode trazer algum prejuízo. Já que você não pode usar um protetor solar aí para cuidar da sua pele. Beleza? Sexta e última pergunta. É do meu amigo Matheus Dourado. Edson, beleza? Beleza! Edson, minha pergunta é o seguinte. De onde desenvolveu este hábito dos brasileiros barbudos rasparem a barba? Sempre vimos os livros de história, ou mesmo em novela, ou filme de época do Brasil colonial, depois o Brasil sendo uma república, os homens da época usarem barba. Exemplo, Dom Pedro I, Dom Pedro II, entre outros. Um forte abraço aí para o meu amigo Matheus. Galera, eu pesquisei bastante esse assunto aí para ver se consegui achar alguma data específica ou também uma época aí, uma geração, onde os brasileiros adotaram o estilo de raspar a barba. Galera, eu não achei nenhum artigo sobre esse assunto. Então, eu mesmo elaborei uma ideia. Então, vamos lá. Ah, esta é a minha opinião. Mas se você souber ou tiver algum relato histórico, deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada no artigo e logo depois, num próximo Rouca Responde, eu trago essa pergunta de novo. Mas vamos lá. A minha teoria é a seguinte. Nos meados aí da década de 50, 60, os militares estavam em ascensão. Por quê? Se falava muito de guerra, de rumores de guerra. Teve aí também a Primeira Guerra Mundial. Então, os militares estavam muito em ascensão. E vocês sabem que os militares não usam barba como se fosse uma empresa. Porque muitas empresas hoje têm essa regra, tem essa norma aí de não poder usar barba. Então, como eles estavam muito em ascensão nessa época, com certeza aí os homens começaram a adotar o estilo de raspar a barba. Então, muitos para sair daquele preconceito que barba é coisa de relaxado, de preguiçoso, de morador de rua, começaram aí a adotar o estilo sem barba. Então, eu creio que começou esse estilo sem barba aqui no Brasil quando começou aí a década de 50, 60, quando os militares estavam bem em ascensão. Então, eu creio que veio dessa época aí. Beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Rouca Responde número 20. Como eu disse para vocês, tinha muita pergunta legal. Muita pergunta aí que realmente fez a diferença no Rouca Responde número 20. Galera, não desiste de mandar a sua pergunta. Toda vez que eu colocar aí o post do Rouca Responde na aba Comunidade, vai lá e manda a sua pergunta. Se a sua pergunta for muito boa e legal como essas aqui, com certeza vai aparecer aí em algum vídeo do Rouca Responde. Beleza? Galera, se está gostando do nosso conteúdo, compartilha nas suas redes sociais. Também segue a gente nas outras redes sociais do Barba Rouca. E se você chegou até aqui e está gostando do nosso conteúdo, passa a barba no like aí para fortalecer. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Por se fé, fui!